Tem 14 processos 48.5152.18.2013.79 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas em face do AI-3 de 2012 lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas em fiscalização dos índices de qualidade do teleatendimento o INS, o IAB e o ICO para o ano de 2011 Diretor relator, doutor André Pepitone Mediante o auto de infração número 3 lavrado em novembro de 2012 a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas nossa conveniada no Estado de Alagoas a ARSAL aplicou na concessionária de distribuição local a CEAL multa no valor de R$ 777.001,48 As penalidades relacionam-se aos procedimentos e aos índices de qualidade do teleatendimento o INS, que é o Índice de Nível de Serviço e o Índice de Abandono, o IAB e também o Índice de Chamadas Ocupadas, o ICO, durante o ano de 2011 conforme disciplina a resolução normativa da ANEL 363 de 2009 e 414 de 2010 Foram apresentadas para a fiscalização as seguintes não conformidades N1 Descumprimento dos limites do INS e IAB nos meses de janeiro, março, abril e agosto de 2011 e não envio das informações da quantidade de chamadas ocupadas e dos valores apurados do ICO Inconformada, a CEAL protocolou o recurso administrativo quanto à autoinfração requerendo sua anulação por suposta ausência de fundamentação Alegou também a CEAL que o termo de notificação teria sido abusivo não cumprindo o caráter pedagógico apresentando erro na matrícula do fiscal e a sua constatação C1 não congruente com a não conformidade C1 que a motivação da SAAL não teria avaliado as razões recursais que a não conformidade N2 de não envio das informações seria contraditória considerando que a N1 se aplicou multa com base em indicadores enviados pela CEAL cujo recebimento dos dados foi atestado por servidor aqui deve-se dar SAAL O contexto indicaria a pertinência de celebração de termos de ajuste e conduta que o valor da multa exigiria a realização de audiência pública conforme o artigo 35 da resolução normativa 63 de 2004 e que a SAAL teria violado o prazo peremptório para lavratrodote e fração a SAAL em juízo de reconsideração cancelou a N2 subsistindo então apenas a N1 e remeteu os autos para análise da ANEL em instância superior é o relatório procuradoria Trata-se aqui de recurso administrativo em face do auto-inflação 3 de 2012 por conta de descumprimento dos índices de qualidade de teleatendimento aqui a infração ficou devidamente caracterizada portanto a procuradoria opina pela manutenção da multa aplicada em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos conhece-se dos recursos que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução normativa 63 trata-se do exame então do recurso administrativo interposto pela SAAL em que se questionam as infrações relacionadas ao índice de qualidade de teleatendimento e ao seu procedimento no ano de 2011 e se a recorrente alega que a autuação e a dosimetria não atentaram para o caráter educativo da fiscalização a tese não prospera esta agência segue critérios objetivos e adota forma proporcional e isonômica para fixar a penalidade considerando o alcance da deficiência dos serviços de teleatendimento e a tabela 1 apresenta os limites estabelecidos para os indicadores de qualidade de atendimento bem como os valores efetivamente realizados a gente pode observar o INS e o IAB o limite e a sua apuração no decorrer do ano de 2011 constata-se portanto que a fiscalização da SAAL manteve coerência com os objetivos da resolução 414 e seguiu forma adotada pela ANEL e que a recorrente não nega os fatos e insiste em defender erros em procedimentos não caracterizados primeiro porque a duração do processo punitivo não envolve prazo peremptório para lavatura do autoinfração somente indicativo e há uma suma nesse sentido trata-se da suma número 12-2009 e segundo porque a audiência pública em fiscalização é a faculdade desta agência em especial quando se trata de verificações abrangentes nos aspectos comerciais na qualidade do serviço ou seja, não se vislumbra pertinência quando o seu objeto é específico e envolve a mera aferição de indicadores no ponto específico da AN2 de não envio das informações da quantidade de chamadas ocupadas e dos valores apurados do ICO a própria SAAL concordou com a defesa e saneou o erro acatando as razões recursais no juízo de reconsideração e recomendando a exclusão da AN2 em suma, as razões recursais não trazem comprovação objetiva ou configuração de situação que pudesse excluir a culpabilidade da recorrente ademais, o teleatendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária razão pela qual a irregularidade em tela justifica a multa no montante aplicado com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0052.18.2003.679 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela SEL e no mérito dali parcial provimento para reduzir a penalidade alinhado com o juízo de reconsideração da ARSAL para R$ 715.078,82 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que o ente decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEL e no mérito dali provimento parcial a forma de juízo de reconsideração para reduzir o valor da multa imposta para R$ 715.078,00 próximo item e tem 15 mil